Ora bem, aos digníssimos companheiros de longo percurso e de uma caminhada que esperamos toda vitoriosa, Dr. Abel Epalanga Chivukovuku e Dr. Filomeno Vieira Lopes, coordenadores adjuntos deste órgão que hoje inicia funções, aos membros da direção do projeto político para já servir Angola, aos membros da direção do Bloco Democrático, aos membros da direção da UNITA, representantes da sociedade civil, aos digníssimos jornalistas aqui presentes, angolanas e angolanos, os votos a todos de uma boa tarde. Nós estamos hoje aqui a testemunhar e a dar início de funções aos membros da direção nacional da campanha da Frente Patriótica Unida. A Frente Patriótica Unida partiu de uma ideia da sensibilidade de auscultar a vontade dos angolanos e da condição, ou não, de materializar esta vontade, que veio confirmada na nossa auscultação, de que há muito, os angolanos esperavam, a capacidade de se formatar um amplo movimento democrático para a alternância política no nosso país. A Frente Patriótica Unida simboliza exatamente esta vontade e este desiderato. A condição de entidades distintas e diferentes conseguirem trabalhar juntas, desde que o interesse de Angola esteja em causa. A possibilidade de podermos partidos políticos e sociedade civil, com um pensamento que tem como objetivo o abraço de todos, conseguirmos deixar de lado as diferenças e potenciarmos um movimento capaz de atrair as atenções e, muito em particular, o voto maioritário dos angolanos para que, finalmente, em Angola se materialize a alternância do poder político. Tão esperado. Aquela que foi uma ideia, que depois passou para o papel, que começou a fazer movimentos hoje, é uma grande força dinâmica no nosso país. Incontornável. E uma força que tem mostrado ter a capacidade de arrastar multidões atrás de si. Aproveito o momento para agradecer a todos os cidadãos que têm sabido mostrar que não é verdade essa história de que os resultados já estão obtidos, de que a continuidade é uma certeza, de tantos anúncios que não têm qualquer sustentação e que nem ficam bem a quem assim procede. Porque quem assim procede, quando tem a responsabilidade da representação do Estado e das suas instituições, ao pretender anunciar que tudo está decidido, está também a indicar que o jogo não é limpo e que não é democrático e que está fora do tempo. E nós, aqui e hoje, tão só, estamos a provar que estamos a caminhar de forma organizada e estruturada para nos prepararmos devidamente para a fase oficial da campanha eleitoral. E temos demonstrado que temos todas as condições para ganhar. Todas as condições. Os atos que testemunhamos que nos tentaram impedir o caminho da formatação deste amplo movimento democrático para a alternância provam que a força é, de facto, capaz de atingir o seu objetivo. Mas é preciso muito trabalho e muita organização. Por isso, aqui hoje, perante o país e não só, trouxemos a direção nacional da campanha. E a todos os membros que aqui estiveram, que iniciam as suas funções, a todos os que não estiveram porque há alguns membros ausentes em missões de serviço, nós vamos desejar bom trabalho e que este trabalho materialize o sonho, a expectativa e a responsabilidade que os angolanos depositam sobre os nossos ombros. Porque nós estamos mais do que determinados e estamos mais do que seguros de que a alternância política é possível, sim. E vai acontecer nas eleições. Os últimos dias têm sido marcados pelo debate do registro eleitoral, pelos números do registro eleitoral e pelas posições que os partidos políticos têm solicitado às instituições. E estas posições transcrevem-se apenas numa questão, o respeito escrupuloso às leis e à Constituição. A lei do registro oficioso impõe que, terminado o registro, em todos os municípios do país, sejam afixadas às listas provisórias de todos os cidadãos que efetuaram o registro eleitoral nessas circunscrições, nesses municípios. Não é passível de interpretação, não é passível da vontade ou não vontade de cumprimento. É uma obrigação formal a publicação. E nós estamos a constatar que a abordagem destas eleições pretende trazer as mesmas más práticas das eleições anteriores. Nós temos todos uma ampla experiência do que se deve fazer e do que não se deve fazer. E nós não vamos aceitar as violações da lei em nenhuma circunstância. E vamos de forma tranquila apelando aos elementos de intervenção de intervenção de peso aos poderes judiciais que hajam todos em função da sua responsabilidade. E vamos usar sem limites aquilo que a lei nos confere para que esta publicação se faça independentemente do tempo que foi perdido para que os angolanos possam ir verificar se os seus nomes estão ou não estão nos locais onde eles se inscreveram. E para podermos evitar aquela que tem sido uma prática dos processos eleitorais anteriores, a deslocalização dos cidadãos. Foram milhares e milhares de cidadãos que nas eleições anteriores onde não se fez a publicação provisória destas listas descobriram no dia das eleições que os seus nomes não constavam dos cadernos eleitorais dos locais onde se tinham inscrito. Exatamente para evitar foi previsto este procedimento e tem que ser cumprido. Devo partilhar com vossas excelências que esta solicitação foi dirigida aos responsáveis competentes. Nós contactamos o Ministro da Tutela no sentido de nos explicar porquê que as listas não foram publicadas. Infelizmente as respostas habituais que têm sido rápidas temos que dizer a devolução das chamadas que têm sido rápidas temos que dizer desta vez não aconteceu. Nós não nos vamos cansar vamos voltar ao contacto e vamos servir o interesse dos angolanos com transparência com democraticidade porque a legitimidade do poder político é um assunto de extrema seriedade e os angolanos hoje com maturidade têm nos mostrado que também eles cidadãos estão exigentes e esperam dos atores políticos partidários exatamente o cumprimento da lei esperam das suas instituições exatamente o cumprimento da lei e portanto estes atos a postura da comunicação social que tem que se abrir um pouco mais a abordagem de eleições em ambiente de normalidade e de festa não deve deixar de ser diariamente um elemento de educação e didática da nossa parte não a violência não os discursos acelerados intensivos agressivos não há rigorosa necessidade de o fazermos nós também entendemos que o longo tempo de governação levou à assunção de muitos vícios e de muitas resistências mas é chegada a altura de Angola abraçar um pressuposto fundamental para sermos uma democracia que é a alternância política assim digníssimos nós não vamos alongar nós vamos repetir mais uma vez o bom trabalho a todos aqueles a quem nós direcionamos confiança e a quem os cidadãos angolanos e de quem tanto esperam que é a alternância política nas próximas eleições de agosto de 2022 muito obrigado a todos obrigado a todos a todos a todos a todos Obrigada.